Você tem pergunta, Senna? Tem uma pergunta boa pro Beloto Olha lá, hein, Senna Cuidado, cuidado Beloto tá nervoso Ele vai te bater O advogado dele tá aí, ó Tá lá na sala do Tutinho Cuidado, hein, cuidado Como foi o convite de dividir a turnê com os Rolling Stones? Ai, que pergunta bonita Isso é uma honra, né? Porque a gente abriu o show dos Stones A gente conseguiu fazer isso duas vezes Que é num show lá de Copacabana No Rio E aqui em janeiro, né? Do começo do ano Que a gente abriu aqui Foi uma honra, cara A gente tocou dois dias E depois tira aquela foto com eles no camarim Isso pra qualquer banda de rock Acho que é uma glória, né? Vocês que sacanearam eles Apresentando a Luciana Gimenez Não, não, não Putz É isso Mas você fala assim da Gimenez Fala mal da Gimenez Foi a Senna que falou Senna Você quer ficar fazendo piadinha? É absurdo É absurdo você falar isso Eu não falei nada 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 Zoando a Luciana Pois não